Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago um vídeo pra vocês de Apex Legends, esse Battle Royale aí que tá estouradaço, tem um monte de gente jogando, então já chega deixando aquele like e você tem que me ajudar a aprender a jogar esse jogo meu, porque eu sou muito noob e essa daqui é uma das primeiras vezes que eu jogo esse game e se eu joguei umas 5 ao total, foi muito hein. Bom, como qualquer outro Battle Royale que a gente já viu, a gente dropa em algum local X do mapa e depois a gente começa a ficar luteando né meu, luteando pra quem não sabe é o ato aí de ficar pegando item, principalmente arma aí, porque você, quando você cai no mapa em Battle Royale você não tem nenhuma arma, então você tem que pegar primeiro arma, depois escudo, enfim, e depois itens de cura, basicamente esse é o processo aí pra você se dar bem no Battle Royale, E aí depois é lógico, você tem que ir pro combate e matar a negada toda antes que eles te matem, certo? O Apex Legends, ele se diferencia por um motivo, primeiro que ele só tem jogo em trio, você só joga, na verdade você só joga em time né, você tem um modo de jogo que você moda em dupla e tem um modo de jogo que você joga em trio, eu tô jogando em trio aqui, então isso daí pode ser muito bom como pode ser muito ruim. Quando você cai com um pessoal bom, é meio difícil, porque a galera já sabe o que tem que fazer né meu, então você fica ali vacilando no meio do mapa, você fica ali indo pra lá e pra cá, você fica dando uma olhada nos itens, você não sabe o que que serve, o que que não serve, você não sabe qual o nível de escudo, qual o nível da mochila, então fica bem complicado né mano, e a galera fica lá ó, te acelerando, tá ligado? Tipo, rola uma pressãozinha, entendeu? E aí eu já percebi que você, não importa qual a altura que você caia, você não toma dano por queda, tá? Ó, minha primeira batalha aí, eu tentei pegar aí ó, um cover pra fazer a minha primeira batalha né, porque se o adversário aparecesse ali, ele ia tomar, só que já tinha outro bem pra frente aqui que eu não contava, que acabou me abatendo. O seu time, eles podem te trazer de volta, e como é que funciona isso? Toda vez que alguém morre no game, fica ali uma caixona de loot grandona aqui, aquilo ali ó, parece até um caixão né mano, nossa isso daí é muito tenebroso, tá ligado? Mas enfim, aí você pode loot ali, ali vão tá todos os itens do cara que tava naquele perfil, certo? Aí se for um camarada, você pega um cartãozinho, né? Um, eu não sei como é que é o nome daquilo, é emblema que chama, pode crer, emblema. É uma foto do cara, você fica com uma foto do cara, você fica com uma vaga lembrança do cara né meu? Aí depois com essa foto que você tem em mãos, você pode ir num robô certo aí que tem no mapa, que aí você consegue trazer o parceiro de volta à vida. O mapa tá quase fechado aí ó, tem apenas 3 esquadrões vivos. Nessa parte aí a gente encontrou uma galerinha ali, eu consegui fazer o abate de um, principalmente porque eu tava com essa arma aí, que é uma arma até que eu achei que é boa, boa de longe. Apesar de ser rajadinha e tal, bom, na verdade assim, é melhor ainda essas armas de rajada pra longe, porque você não perde o controle da arma né? Aí como a gente pode ver ó, tem um escudo protegendo o cara, eu não sei porquê, não sei se é habilidade do adversário, não sei se é desse jeito mesmo. E não sei se você atirando no escudo dá algum tipo de dano, entendeu? Ali ó, o outro cara também foi abatido e tem um tipo de escudo, eu não sei se isso também é default né? Por padrão todo mundo que fica atordoado desse jeito vai ter algum tipo de escudo. Eu basicamente quando fui atordoado ali, eu não percebi nenhum tipo de escudo em mim hein meu? Então não sei o que está acontecendo. Eu uso a habilidade aí da minha personagem que basicamente é rilar a galera né? Então a habilidade máxima, ela coloca esse device aí com vários itens no meio da tela pro pessoal pegar armadura, pegar life, ajuda muito o seu time. Enquanto isso eu tô mirando ali ó, porque tinha inimigo ali né? Então se o cara meter a cara ali, eu dou um tiro ou outro só pra espantar o cara mesmo. A minha intenção ali não foi matar, foi tipo espantar os cara mesmo. Se matar beleza né? Se matar ok. Nessa parte aqui já tá bem no final do game, só tem mais dois esquadrões vivos. O esquadrão que eu tava e o esquadrão inimigo. Então o círculo tá cada vez mais se fechando e ele tá se fechando bem nessa área que parece uma base né meu? Então ele dá acesso aí ao corredor grandão, dá acesso aí ao centro mesmo, dá acesso à parte de fora né? Mas assim, ali fala que tem dois esquadrões, mas em nenhum momento eu vi a informação de quantos players estão no jogo. Por exemplo, o meu esquadrão tem três players né meu? O outro esquadrão vai lá saber, pode ter os três, pode ter dois, como pode ter até um né? Então aqui a gente vai ficar procurando, vai ficar procurando, vai ficar procurando. E eu não sei quem fez o abate desse último player e não sei também se ele morreu dentro da névoa ali, vai saber né meu? Mas foi assim, a minha primeira jogada no canal aqui ó, foi como vencedor exatamente porque o time trabalhou muito bem. É isso aí, não esquece de deixar aquele like, se você não é inscrito no canal inscreva-se e ativa o sininho, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau e ó, fiz três eliminações aí rapá.